Meio que, na real, acho que rap é um negócio de uma libertação. Eu era um moleque e me sentia muito prendido em alguns aspectos. Eu acho que isso aí me deu liberdade para expressar o que eu sentia. E o que me inspirou mesmo foi ver os próprios moleques que eu colava começar a fazer rap também e colar comigo. E nós tudo, aprendendo com os outros, me inspirou bastante. Talvez comigo que eu vou seguir na cada verso, mantendo até no que eu faço. Não dá nada nega, meu mano, sabe, calculando todos os meus passos. Mas eu tô fazendo aquele verso, você sabe, mano, aqui eu sou verdadeiro. Tô falando que eu vou calcular meus passos e antes de calcular, vou pisar no seu primeiro. Oh, 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 oh. Então cê é otário, cê não é nada, gru-gru, eu não conto os passos pra te atacar. Ah, calma a boca, meu parceiro, cê não é nada, meu mano. Sabe que eu vou te matar? É isso, fica tranquilo, né? Tá ligado, parça, que eu rimo na situação. Calma, meu parceiro, olha no meu olho, você tá travando, isso é falta de concentração. Fica assim, né, meu mano, cê sabe, parceiro, que agora, aquele improvisado, Fica suave, eu não vim pra batalhar, pra bater, bater, vim pra trazer um aprendizado. Ótimo. Ah, cê cala a boca, mano, cê não é ti. Eu te mato, cê. Ah, cala a boca, meu mano, cê tá tirando, sabia que cê não é ator? Não precisa ser alguém, mas é um belo professor. Tô querendo te ensinar, você sabe que meu mano é hip-hop de quebrada. Eu tô querendo te ensinar, mas já que cê não quer aprender, agora vai tomar porrada. Tô fazendo aquele verso, né, meu mano, sabe passar? Que não passa bola, tô rimando assim. Agora você vai ver o que é um terço das porradas da justiça. Que não passa bola, 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 não passa bola. Cê cala a boca, meu mano, cê tá me tirando. Tô olhando nos seus olhos, cê não tá fazendo nada, meu mano. Tô olhando nos seus olhos, cê tá na boca, tê, 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 tê. Sabe meu, mas cê, cê não é lítia. Erga uma mão, mas a outra tá dentro do putinho. Cê não sabe de nada, meu mano. Sabe que eu vou te armazão. É nada a ver, sabem que eu vou te falar. Uma mão erguida e eu tá segurando a arma que eu vou te matar. Por isso eu tô fazendo aquilo, mirei já na pinha. Saiu daqui, moleque tipo, erva daninha. Mas cê sabe do meu mano, cê não é. Olha, sabe porque é sua arma, agora tá falhada. Então cê cala a boca, meu. Sabe por quê? A minha arma vai... Eu vou te matar de qualquer jeito, né? Oh, 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 oh. Eu faço hip hop que prevaleceu. Sabe, mano, hip hop que aprendeu. A minha arma, o microfone, eu não citei, entendeu? A sua arminha já é de água e foi a que só mantinou. Mas cê cala a boca, meu. Cê não atendeu. Não foi a arma que a minha mãe me deu. Sabe que cê fica louco. Não foi a minha arma. Ah, ah. Cê cala a boca, cê não é nada, meu mano. Tá porque não foi a minha mãe. Que foi, minha mocinha, amor? Vou te matar na batalha. Ela tá roubando o dinheiro que não é nada. Nossa, é isso, mano. É o segundo fi. Fica suave se acontece com todos os MC. É isso que eu mando no argumento. Cê tá começando agora. Então aprende um pouco mais o ensinamento. É isso. Eu queria mandar um salve pra todas as batalhas aí, ó. Todo mundo que tá correndo atrás aí do seu sonho aí, ó. Não desiste não, que aí é difícil pra caralho. Todo mundo sabe que é correria, mano. Nada é fácil, mas vamos correr atrás. Salve todas as batalhas, todos os artistas de rua aí. Todos os poetas. Todo mundo que tá aí nesse corre. Vamos que vamos. A luta não para. Fé. Fé. Fé.